A Estrela de Alva Outra que eu souber será para ti Outra que eu souber será para ti Outra que eu souber na noite escura Sobre o teu sorriso de encantar Ouvirás cantando nas alturas Trovas e cantigas de embalar Trovas e cantigas de embalar Trovas e cantigas de embalar Muito belas Afina a garganta Meu cantor Quando a luz se apaga Nas janelas Perde a Estrela de Alva O seu fulgor Perde a Estrela de Alva O seu fulgor Perde a Estrela de Alva O seu fulgor O seu fulgor A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL